É isso mesmo, Rodrigo. O ecossistema marinho fascina. Quem nunca parou em frente de um aquário e ficou horas e horas observando esse monte de vida? Aquarismo pra mim sempre fez parte da minha vida, né? Foi o aquarismo que me levou ao mergulho, o mergulho já há quase 20 anos. Esse aquário aqui é aquário de água doce. Explica pra gente como é que você montou essa reprodução do ecossistema, né? Como é que foi feito isso? Bem, é um aquário de aproximadamente 8 metros, né? São 10 mil litros de água. É um aquário muito grande e ele se aproxima muito de um ecossistema normal. São filtros 100% biológicos, foram desenvolvidos junto à arquitetura da casa. Hoje em dia a gente não fica limpando mais o aquário? Como é que é? É, diferente de há muitos anos atrás, quem comprava um aquário, ou adquiria um aquário pra levar pra dentro de casa, as pessoas tinham o hábito de juntar a família todinha, num final de semana, fazer a limpeza. Desmontava o aquário todinho pra lavar o cascalho, limpar todos os equipamentos, escovava o vidro. É uma coisa que hoje não acontece, porque tem muita tecnologia, uma infinidade de equipamentos, tanto nacionais quanto importados, que ajudam esse aspecto de manutenção. Quais são os tipos de peixe que você tem aqui? Essa parte aqui são os peixes carnívoros. Aqui a gente tem o dourado, temos arraias, tambaquis, os ósteros, né? E do outro lado, nós temos um aquário comunitário, que seriam peixes da Amazônia, são peixes asiáticos. Eles não podem se misturar, eles estão separados apenas por uma tela, porque senão os carnívoros comeriam os outros. João, na casa do Leonardo, nós vimos um pouco sobre o aquário de água doce. Aqui na sua casa tem o aquário de água salgada. Explica pra gente um pouco da técnica do aquarismo aqui. A técnica é até muito simples. Em princípio, quem vê um aquário de água salgada, acha que dá muito trabalho, né? Na realidade, tem alguns equipamentos hoje que nos auxiliam muito pra manter os animais. A alimentação é uma vez ao dia. Nós temos aqui cerca de 28 espécies de peixes. O peixe mais velho aqui, que na verdade ele é até jovem ainda, eu falo velho porque tá desde o meu primeiro aquário, né? E depois foi passando, passando, ele tá comigo já há 12 anos. O nome científico dele é Paracanturus epapus. E esse peixe ficou famoso agora, né? Com o esperando o Nemo e a Dolly. E tá até aí descansando um pouquinho, daqui a pouco nós vamos alimentar. É a Dolly, tem 12 anos comigo. A família inteira participa desses cuidados? Esse é o grande hobby da família. Às vezes a gente se dá conta de estar passando aqui horas e horas na frente do aquário. Aquário, cada dia tem uma surpresa, é uma muda diferente que nasce de um coral. Então todo mundo curte muito. A gente tem que procurar se informar bastante antes de adquirir qualquer tipo de aquário. Porque vai depender muito da compatibilidade desses peixes. Existem peixes que não são compatíveis com outros peixes, que eles se tornam agressivos. Um aquário natural plantado, tem alguns peixes que eles são vegetarianos. Uma vez você introduzindo esse peixe dentro desse aquário, ele pode estar comendo dessas plantas. Então a melhor coisa é se informar, né? Buscar a informação numa casa especializada. Ou hoje na internet a gente encontra bastante informação a esse respeito.